Positividade pra todo mundo Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato e quero desejar um ótimo rolê Pra todos que vão participar do Mundial Que vocês possam ser uma medalha melhor de vocês em cada trigo E aí galera que tá no Mundial Desejando boa sorte pra vocês Um beijão da Gabi da Log4Life Salve galera da Log4Life Meu nome é Evandro BMX Freestyler, União no Esporte E é isso aí galera, boa sorte pra todo mundo Fala galera, beleza? Aqui é o Ferdi Jundiaí, skatista Mandar uma força aí pra todo mundo do Mundial E vamos que vamos Tamo junto E aí